A CIDADE NO BRASIL 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 Porrei poder te dizer quanto se faz com o meu horizonte é líquido Se o céu em cima de você suspende nuvole que confuscaram o meu credito L'ho contato ao vento que te porto em África L'ho contato ao vento que te porto em África L'ho contato ao vento que te porto em África L'ho contato ao vento que te porto em África Transcrição e Legendas Pedro R.